E aí pessoal, tô tirando mais um pouco ali, deixei pra mostrar pra vocês quando sai uma parte maior. Eu acho que essa pontinha no meio, quase foi embora. Olha que beleza, de dentro do chão. Parece artificial, parece feito. Eu não sei se esse nome, quando tem pontas duplas assim, se é Cristal Catedral que fala, do Pastor Gilberto Gil, do Garimpo, falando aí no canal de Minas, eu tô conhecida com essa, eu acho que é esse o nome, mas eu não tenho certeza. Quem souber, põe nos comentários aí. E aí pessoal, a gente vai tentando tirar devagar, pra não quebrar muita peça, ela é mais ou menos aqui, ó. Às vezes elas são redondas, às vezes elas são meio compridas, ovais. Essa aqui deve vir até aqui assim, mais ou menos. Acho que agora vai sair tudo, ó pessoal. Acho que ela é basicamente isso aqui mesmo. É bem maior do que parecia. É, ela deve dar um palmo e meio, dois palmos. De largura. Aí você tem mais alguns pedaços desse. Epa, aqui. Eu tinha parado sem querer aqui, mas voltei. Volta de novo. Volta de novo. Tá filmando de novo? Aham. Isso aqui. Mais uma ponta grande. Tá muito próxima, eu vou afastar um pouco aqui. Se não, não focalize direito. Jogar uma água aqui, pra tentar mostrar pra vocês a dimensão, o tamanho mais ou menos do... Esse geôdo aqui pro cachê. E aí, é isso aí. Parando com a minha mão aqui, vai dar uns... Uns dois palmos. E... E... Tá bom, tá bom. Vai terminar de tirar, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.